Ok, então a gente vai agora resolver os exercícios de transações e os de concorrência, dando uma pequena revisada na parte de concorrência. Então vamos ver. Isso aqui são as vantagens e desvantagens de se permitir o acesso concorrente ao banco de dados. A gente meio que discutiu isso na sala de aula, né? Então você tem mais tarefas executadas simultaneamente, você aproveita melhor os recursos e, eventualmente, você pode ser mais interativo com o usuário, porque, por exemplo, às vezes você precisa buscar alguma coisa no disco e, ao invés de travar todo o processo para esperar, você pode ir executar uma outra operação, mostrar alguma coisa para o usuário enquanto você está esperando. Então você pode ser mais interativo. As desvantagens vão ser que você vai ter um overhead, porque você tem que ter todo esse controle que a gente está estudando aqui, possibilidade de consistência, que a gente também estudou aqui, e deadlock, que a gente vai falar hoje. Vocês vão entender o que é. Então, a gente pediu, né? Teve um exercício para vocês fazerem o grafo desses dois caras aí, né? E dizer quem é serializável e quem não é. Na verdade, o segundo, a gente desenhou até aqui na sala, né? O primeiro... Então vamos ver se eu tenho o desenho aqui? Acho que não. Só está assim. O segundo, a gente tinha ele desenhado aqui na sala. A gente fez o grafo dele aqui, né? É... É aqui, ó. Esse foi o grafo, né? De concorrência do segundo, tá? E aí a gente viu que ele tinha um ciclo, né? XYZ, ou XY aí, né? E, portanto, ele não é serializável. E esse exercício nos mostra um exemplo claro de que não precisa ser só uma variável para causar o ciclo, né? Pode ser mais de uma, tá certo? O de cima... Se quiser, a gente desenha o gráfico, tá? Dele. Mas eu não acho que seja necessário. Quer dizer... Na verdade, a transação 3, né? Na letra A, né? A transação 3, ela não interage com ninguém, né? Então ela não... Mas vamos fazer esse de cima, vai. Vamos botar ele lá, porque aí fica completinho. Então vamos fazer o grafo desse de cima. Que, na verdade, essa resposta é aí de baixo. Mas vamos fazer ele aqui. Como exercício, só para relembrar o grafo de precedência. Tá? Então, eu vou criar um novo slide. É que eu gosto de desenhar. Essa é a questão. Aí eu chego na sala com vontade de desenhar. Aí eu fico inventando essas mentiras só para poder desenhar. Olha que legal isso, né? Eu fico super feliz quando ele faz isso. É que ele faz em... Em RTF, eu acho. Sei lá o quê. Olha! Tem até o da aula anterior. Bom, é porque eu tive que fazer o mesmo problema, né? A mesma coisa. Agora vamos fazer ele... Vou puxar a cadeira, vai. Ah, eu tenho que botar um negócio de texto, né? Para brincar com ele, eu tenho que botar um negócio de texto aqui. Vamos lá. Aí agora... Até que ele se esforçava nesse problema. Ele tem uns problemas, sim. Mas até que... Tá, então esse aqui é o carinha, certo? É o caretinha que a gente vai fazer o grafo. Ê, beleza. Agora sim, eu fui elogiar, tá vendo? Nem é que foi agora. Esse é o careta, tá? É, eu só não aprendi nesse negócio como é que move, sabia? Eu não aprendi a mover nesse cara, sabia? Ah, eu vou pegar essa ponta. É meio ridículo, né? Mas... Tudo bem. A vida é assim, às vezes. Bom. Vamos lá. Aqui. Agora vamos brincar de canetinha. Tá certo? Vamos fazer aqui o desenho com a canetinha. Então agora acompanha o tio no desenho, certo? É... Ah. Aqui. Canetinha. Cadê minha canetinha? Aqui. Então, ok. Então, o grafo para esse cara aí vai ser o quê? A gente vai ter quantos nós nesse grafo? Quantos nós? Hã? Três nós. Um para cada transação, não é isso? Então vai ser um, dois, três. Certo? Aí a gente detecta quem é que tem operações conflitantes. Não é assim? É um read de uma com write de outra. Um write com write. Não é assim? Quem é que tem? A um tem com alguém? Hã? A um tem o y aqui, ó. Que conflita com quem? Com esse write aqui, não é isso? Não é aqui? Então, na verdade, vai ter uma aresta deste um para o dois aqui em torno do y. É assim? Tem o y aqui, certo? E aí, o que mais? O x conflita com alguém? Ah, é um com o três, né? Ah, são duas leituras. É, tem razão. Não tem. E tem um outro do... Teve gente que me perguntou isso. Deixa eu repetir, ó. Se você olhar aqui, ó. Tem esse aqui com esse write aqui também, ó. Tá vendo? Só que é a mesma... É o mesmo carinha. Tá certo? É o mesmo cara. É esse mesmo careta aqui, ó. Certo? Então, você não precisa fazer duas arestas. Você faz uma vez só. Tá? Tudo bem? Se você quiser, você nem precisava botar o nome da variável. Porque no fundo, o que importa é ter aquela aresta. Em ponto. Eu boto a variável só para você saber quem gerou aquele cara ali. Mas assim, o que importa é ter a aresta para você ver se vai formar ciclo. O resto não importa. Tá bom? Tá. Aí, o da outra questão é assim, ó. Só relembrando o da letra B, né? Então, ele vai formar um ciclo. Porque o que aconteceu aqui, que é o da letra B, né? Que a gente viu na aula passada. É que a gente vai ter aqui, ó. A gente pegou esse R aqui. Ah, não. Esse aqui, peraí. Não, não esse. Vamos ver o anterior aqui. Aqui é só o grafo mesmo, né? É quando a gente fez o grafo. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse read aqui. X. Isso. Muda de tela que eu vou ficar bem feliz. Agora sim, hein? Ele foi lá para o começo. Tá vendo, né? Bom, vamos lá. Nós estávamos pegando o read X, não é isso? Na 1. E tem o write na 3. Esse com esse. Ele não deixa. Esse com esse. Certo? Foi o que gerou essa aresta aqui, ó. Certo? 1, 3. Aí depois a gente pegou o 2 com o 1 no Y. Tá? Então, vamos pegar de verde aqui agora. O 2. É porque a área é texto. Eu acho que ele não pega de verde. O 2 com o 1 no Y. Tá vendo aqui? Miserável. O 2 com 1. Tá vendo? Então, ele pegou essa aresta aqui. O 2 com 1. Certo? Aí depois ele pegou o 3 com o 2 no X. O 3. Ai, miserável, hein? O 3 com o 2. Ele não vai, não. Às vezes ele pega, às vezes não. Eu não sei qual é a regra. Pronto. O 3 com o 2 no X. Aí formou o ciclo aqui. Tá? E aí fechou. Tá? Beleza. Vamos pra frente agora. Para cada propriedade ACID, descreva um problema que pode acontecer e que o SGBD não garanta. Então, se a gente tiver atomicidade, o problema é que se você tiver valores parciais armazenados. Tudo bem? Consistência é uma execução que vai deixar o banco de dados num estado inconsistente. Por exemplo, uma chave estrangeira que se refere a uma chave primária que não existe. Isolamento. Uma transação que vai afetar a outra inadvertidamente. Vai causar um resultado errado na outra transação. E durabilidade, o resultado da transação do comite é perdido. Então terminamos os exercícios de transações. Vamos dar uma repassada? Então vamos fazer assim, vamos parar.